Olá, estudantes do nono ano! Eu sou o professor Bruno e juntos nós vamos estudar hoje sobre alguns conhecimentos matemáticos. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre conceitos algébricos, polinômios e equações polinomiais do primeiro grau. Nesta aula, nós vamos reconhecer a estrutura de um termo algébrico em parte literal e coeficientes. Nós vamos identificar e classificar os polinômios quanto ao seu número de termos, representados por meio de uma soma ou uma subtração. Nós vamos identificar e resolver situações e problemas envolvendo equações do primeiro grau. Esse conteúdo de hoje, ele fala muito sobre álgebra. Não alguém sabe o que é álgebra e o que são termos algébricos? A álgebra surge na matemática para a gente reconhecer quantidades, números, valores que são desconhecidos. Esses valores e essas quantidades desconhecidas, comumente, na parte algébrica e matemática, a gente utiliza alguns símbolos para representá-los. Geralmente símbolos que representam as nossas letras do alfabeto. Então, em matemática, todas as vezes que você vê uma letrinha aí do alfabeto misturada com algum número, nós estamos falando de álgebra. E, sobretudo, nós estamos falando em termos algébricos. Vamos estudar um pouquinho, então, sobre o que são esses termos algébricos. Nós vamos ver a utilidade desses termos quando a gente não sabe alguma coisa e quer falar dessa coisa matematicamente, a gente utiliza da álgebra. Por exemplo, quando eu tenho 2x, 2 que multiplica x. O x eu não sei qual é o valor dele, tá? Então, ele recebe o nome de variável, porque ele pode variar o seu valor. Então, 2x eu utilizo para representar o dobro de um número que eu não conheço. 2x, o dobro de um número que eu não conheço. Outro caso é quando eu tenho 1 terço de algum número, 1 terço para representar a terça parte de um número. E quando eu tenho 5y, por exemplo, quando eu quero representar o quíntuplo de um número. Vamos agora analisar os elementos que compõem os termos algébricos. Eu tenho dois elementos principais que compõem os termos algébricos. No primeiro caso aí, eu tenho 2x², ou seja, 2 que multiplica um número que está ao quadrado. Esse x representa um número, um valor desconhecido. A parte numérica de um termo algébrico, ela é chamada de coeficiente. E a parte que tem letras, que representam os valores desconhecidos, é chamada de parte literal. No caso de 2x², 2 é meu coeficiente e a parte literal é x². No outro caso, eu tenho 1 terço de m, n e x². 1 terço é a minha parte numérica, então ele é o meu coeficiente. E as letras que estão nessa ordem, m, n, x², representam a minha parte literal. Sabendo dos termos algébricos, imagine essa situação, um quadrado que tem a medida x em cada um dos seus lados. Vamos desenhar esse quadrado. Eu tenho esse quadrado que mede x por x por x por x. Essa medida x é um valor desconhecido. Para calcular o perímetro do quadrado, o perímetro é a soma de todos os lados. Ou melhorando esse conceito, é a medida de todo o seu contorno. Eu quero saber qual é a medida de todo o contorno desse quadrado. Para medir todo o contorno desse quadrado, basta eu somar todos os seus lados. Ou seja, somo o lado x, mais x, mais x, mais x. Ao todo eu vou ter 4x, porque no quadrado eu possuo 4 lados. Então, 4x é o perímetro desse quadrado. E ele é chamado de monômio. Mono, você vai lembrar de um só. Então, aqui eu só tenho um termo algébrico, que é 4x. Termo monômio. Vamos analisar outra situação. Observe essa imagem. E essa imagem é composta por um retângulo, que é a imagem 1, e a imagem 2, composta por um quadrado. Juntas, elas formam uma única figura que a gente tem que determinar a sua área total. Para descobrir a área de um retângulo ou de um quadrado, basta a gente multiplicar um lado vezes o outro. Observe. A área da figura 1 é A vezes B, ou seja, AB. A área da figura 2 é x vezes x, que pode ser representado por x, x ou x ao quadrado. Para obter a área total dessas duas figuras, nós temos que somar a área da primeira com a área da segunda. No caso, nós vamos ter um binômio, porque eu tenho um termo algébrico, mais outro termo algébrico, ou seja, dois termos algébricos. Por isso, se chama binômio. E assim, os polinômios, eles podem ser classificados quanto à quantidade de termos que ele possui. Se eu possui a soma de dois termos, binômio. Se eu possui a soma de três termos, trinômio. Mas vamos acompanhar isso detalhadamente nesta tabela. Então, vamos para a classificação dos termos algébricos. Por exemplo, 4x, eu tenho um termo algébrico, ou seja, um monômio. AB, um termo algébrico também, então ele também é um monômio. x ao quadrado, somente tem um termo algébrico, então também um monômio. Os monômios vão se transformar em binômios quando eu tiver uma soma ou uma subtração que separam dois termos algébricos. Exemplo aqui. AB mais x ao quadrado tem dois termos algébricos. Então, ele vai receber o nome de binômio. O próximo. A ao quadrado mais AB menos y ao cubo. Eu tenho três termos algébricos. Esses três termos algébricos a gente chama de trinômio. Depois, eu tenho A mais B ao quadrado mais 5x menos 3y. Eu tenho quatro termos algébricos. E para simplificar a nossa vida, para a gente não ter que categorizar e nem arrumar um nome específico para todos os termos algébricos, independente das suas quantidades, a gente fala que com quatro termos, ou acima de quatro termos, esses termos algébricos vão receber o nome de polinômios, certo? Ou seja, uma composição de muitos monômios. O mesmo se aplica ao último caso, que tem cinco termos, que é A mais B mais C mais D mais E. Cinco termos algébricos, passou de quatro, ele vai receber o nome de polinômio. E quando eu tiver termos algébricos semelhantes, aqui eu trago uma situação problema, uma composição de retângulos e quadrados. Eu tenho o quadrado composto pela figura 1, que mede de lado x por x. Eu tenho o retângulo da figura 2, que mede A por x. Eu tenho o retângulo da figura 3, que mede x por A. Eu tenho o retângulo da figura 4, que mede A por x. E por fim, eu tenho a figura 5, que é x por x. Para a gente calcular a área dessa figura toda, compondo as figuras 1, 2, 3, 4 e 5, nós precisamos calcular a área específica de cada uma delas. Observe. A figura 1, x vezes x, um lado vezes o outro, ou seja, x². Na figura 2, ax, ou seja, ax mesmo. A área da figura 3 também é ax, a área da figura 4 também é ax. E vocês podem perceber que a figura 2, 3 e 4, elas possuem o mesmo tamanho, mesma área. E a área da figura 5, eu tenho x vezes x, que dá x². Como eu calculei quanto vale a área de cada uma dessas figuras menores, agora eu vou fazer uma composição de todas essas figuras. essa composição de figuras, eu tenho que somar todas as suas áreas correspondentes. A área da figura 1, x², mais ax, mais ax, mais ax, mais o x². Nessa ordem aí, eu tenho da figura 1 até a figura 5. Observem vocês, que eu tenho ax 3 vezes repetindo. Vocês observaram isso? Então, essas coisas que estão em comum, essas coisas que estão somando e são termos comuns, são termos semelhantes, a gente vai poder agrupar. Eu vou ter 3ax e 2x². 2x² mais 3ax, porque eu somei o x² com o x², tendo 2, e ax mais ax mais ax, eu vou ter 3ax. No caso aqui, eu vou ter um binômio, soma de dois termos algébricos. Certo? Viu como é fácil aprender sobre os polinômios e classificá-los? Ampliando os nossos estudos, agora, indo além, nós vamos fazer um estudo das equações. Para isso, nós selecionamos uma imagem, uma imagem de uma balança de dois pratos, porque uma equação, ela tem a representatividade desta balança, onde os termos vão estar em igualdade. Observe essa situação. Aqui, eu tenho uma balança de dois pratos, onde do lado esquerdo, eu tenho duas caixinhas com o valor x, e do lado direito, eu tenho caixinhas com o valor 1. Essas caixinhas, eu tenho de um lado 2x, e 12 caixinhas com o valor 1 do outro lado, e elas estão em equilíbrio. Como é que eu posso descobrir qual é o valor da caixa x? De uma só, eu sei que duas pesam 12. E de uma só, vai pesar quanto? Se eu retirar a metade do que eu tenho no primeiro prato e a metade do que eu tenho no segundo prato, eu vou ficar com 1, uma caixinha x de um lado, e 6 caixinhas valendo um do outro. então eu já consegui resolver a minha equação. x tem que ser igual a 6. Certo? Todas as vezes que a gente tiver uma equação, nós vamos utilizar esses procedimentos de mexer de um lado e mexer do outro, mantendo o equilíbrio, para descobrir qual que é o valor que está aí, que a gente quer encontrar. A próxima situação também envolve uma balança de dois pratos. Eu tenho duas maçãs mais dois pesos de 200 gramas e eu tenho do outro lado quatro maçãs e 200 gramas. Para descobrir qual que é o peso de cada maçã, nós vamos montar uma equação, chamando as maçãs de x. Então, de um lado eu tenho 2x mais 400 gramas e do outro lado eu tenho 4x mais 200 gramas. Se eu tirar duas maçãs de cada lado, ou seja, 2x de cada lado, eu vou ter a equação de um primeiro lado só 200 e do outro lado só 2x. Então, logo eu vou ter que o valor de cada maçã representa 100 gramas. Na aula de hoje, então, nós percebemos a classificação de diferentes termos algébricos em monômios, binômios, trinômios e polinômios, reconhecemos por meio das equações a igualdade entre os termos algébricos, utilizando-se da balança de dois pratos para representar essas situações. Resolvemos situações-problemas envolvendo conceitos algébricos de polinômios e equações. Agora, é com você! Te aguardo até a próxima aula e bons estudos, turmas de nono ano. Até lá! Tchau! 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 Tchau!